Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. Dona Ivana! Delegado Toledo, o que vai fazer com a Ivana? Eu já tenho a ordem de prisão para transferi-la para a carceragem feminina na capital. O destino de Ivana está traçado, mas... A sua filha Ivana se mandou! Meu Deus! Nesta sexta, 15 para 7 da noite. Ivana! Por favor, abre essa porta! Muita atenção no penúltimo capítulo de... A Dona! Muita atenção no penúltimo capítulo de...